O vídeo vai? O vídeo vai acabar rapidinho, favorito. Fica só um filé essa parede aqui. Vai ficar escuro. O que é o computador? Escuro. Só repassando aqui pra ficar só no capricho. Depois tu faz o recorte. Pode começar a fazer o papelão. Se for fazer a coisa aí, tu vai... Vai... acabar a bateria. Melhor que esse aqui, tá o pintor pra nascer, pra fazer. Todo carinho aqui, igual o que teve fazendo pra mim. Pronto.